Léo José TV, tudo emendado sem acento, curta a minha página no Facebook, deixa a sua mensagem pra mim. Se for uma reclamação, poste a foto, sempre tirada nesta posição com a câmera, com o endereço certinho, tudo direitinho. Hoje, por exemplo, a minha irmã desapareceu, mas não tem o nome da mulher, né? Liga no telefone que não atende, é complicado isso, mande todos os dados direitinho, tá bom? Então, a Claudete Stringheta está indignada com o atendimento do SAS, que é o plano de saúde pago pelos servidores públicos do Paraná. Ela tem um módulo no seio e só conseguiu consulta com o mastologista para março do ano que vem. Olha só, 28... Março? 28 de 7, não é? Acho que tá errado ali. 28 do 7. Gente, o pessoal é atendido na Santa Casa, você tá vendo aí, né? O pessoal é atendido na Santa Casa. Nós tentamos contato com a Santa Casa para saber por que dessa demora, tanto é que a carteirinha dela é SCAL, né? Isso é pago pelo servidor público estadual e tá nessa situação. E ele paga, não é SUS, não. É um plano de saúde que ele paga. Tá desse jeito. A gente tentou contato com a Santa Casa para saber qual o problema, mas ninguém atendeu. E o espaço tá aberto também para o SAS. Acho que o pessoal tava fora de lá porque normalmente a Santa Casa atende muito bem. Atende muito bem a imprensa, eu tô dizendo. Faz o possível na saúde também, né? O Reinaldo Aparecido Moreira reclama dos buracos que já se formaram novamente no acesso do Santo André para o Vista Bela. Você que foi fazer imagem lá, né, Robertinho? Aí diz que tá esburacando tudo de novo, rapaz. Mas que barbaridade, não. Qual será a qualidade do serviço que foi feito lá? Ah, segundo o Robertinho, tá falando aqui que foi feito... É, foi feito meia boca, né, Robertinho? Não posso falar o que você falou aqui. Segundo o Reinaldo, já faz dois meses que tá desse jeito. Mas quanto tempo foi arrumado lá, Robertinho? Uns dois meses mesmo? Então arrumou e já quebrou. Aí a gente encaminhou para o pessoal da Secretaria de Obras. Vamos ver se fazem um retoque que presta lá agora. Léo José TV, tudo emendado, sem acento. Mande a sua mensagem pra mim. Mande a sua mensagem pra mim.